E esse vídeo começa no aeroporto de São Paulo, o termo de dois, com os chamados. Então, estávamos aqui na fila do check-in para despachar as malas e eu e a mamãe vamos viajar. Para onde você está indo, mãe? Para onde você está indo? Tem sites, tem onde você jogou. Estão tentando resolver que é um problema. E vai passar nas duas pessoas. Nós estamos indo para onde? Pode falar? Para a barilhoche? Para a manhã, para a barilhoche? Estão indo para onde? Estão indo para onde? Você não jogou? Você não ganhou? Não era para você descobrir dessa maneira, trágica. Mas estamos aqui nessa fila para resolver o problema. Depois de um perrengue danado, um problema na passagem aérea da gente e de mais 30 pessoas, conseguimos. Já estamos indo. A surpresa foi desfeita, a mãe descobriu lá na fila com o homem gritando. Ai, por que vai ter problema na conexão para a barilhoche? Falei, nossa. O cara estragou a minha surpresa, meu. Tudo bem. Tudo bem. Estamos indo, né, mãe? Está feliz, mãe? Opa, barilhoche, gente. Isso é demais. Bem-vindos a barilhoche. Está frio. Está frio, gente. A gente já viu as montanhas com neve, né, mãe? Muita neve. Muito lindo, né, mãe? Que lindo. Agora a gente vai entrar nessa van aqui, que é a opção mais barata, que vai levar a gente para o hotel aqui. Graças. Ela já está chamando. Vamos sentar na frente. Graças. Já estou de touca, mãe. Está toda empatada já, quem ainda estava com a gripe, né, mãe? Sim. Então, a gente pegou a opção mais barata, que foi 1.200 ou 300 pesos, que deu 40 reais por pessoa. E eles vão deixar a gente no hotel. Muito bom. Chovendo muito. E temos uma maravilhosa dirigindo, gente. Eu falei para ela que eu acho tão lindo mulher dirigindo assim. Adoro. E aqui está o nosso quarto. Um espelhão. Frigo bar. Coberta extra, mas o quarto já é muito quente. Tem um guarda-roupa aqui. E nós temos três camas. Por quê? Porque o único quarto que tem banheira é o quarto com três camas ou uma cama de casal e uma de solteiro. E essa aqui é a vista de noite. Mas aqui nessa escuridão aqui tem um lago, gente. Então, a gente vai ter uma vista maravilhosa. E essa aqui é a visão do quarto para lá. Tem aqui uma escrivaninha basiquinha. Uma TV. E aí, o que aconteceu? Chegamos aqui. Deram um quarto para a gente que não tinha banheira. E aí, eu tive que voltar na recepção e pedir por um novo quarto. E eles atenderam tranquilamente o meu pedido. Então, tem essa pia grande. Tem até bidê, gente. Achei que você tem bidê. Um papel extra aqui. Papel ali aquecedor, gente. Super quente esse quarto, pelo amor de Deus. E aqui, olha, banheira. Então, gente, basicamente, foi treta atrás de treta hoje. Foi, mãe? Foi fácil? No fim das contas, estamos bem. Chegamos bem. Estamos bem escuradas, graças a Deus. Sim, mas não foi fácil. Não foi. Gente, ó, começando. Meu irmão Maurício ia levar a gente até o aeroporto. Ele descobriu, na manhã do dia da viagem, hoje, que era o rodízio do carro dele. Não poderia. Aí, o coração já bateu. E também já bateu a barriga. Já começou a dar um reverterio. De nervoso. Aí, ele arrumou um amigo para trazer a gente. No meio do caminho, o carro começou a balançar. Eu falei, ué. Esse pneu está furado. Falei, moço, é normal isso. Ele falou, eu acho que o pneu está furado. Mas, deu para ele levar a gente até o aeroporto, tranquilamente. Chegamos no horário, né, mãe? Sim. Super adiantadas. Vamos fazer o check-in, gente. Problema na passagem. Olha, vocês têm que entrar ali numa salinha. Até esse momento, ainda era surpresa para a mãe. Ela não sabia. Verdade. Ai, meu Deus. E fomos para a salinha lá atrás do escritório. A gente tinha que ver com o pessoal lá do escritório. Aí, chegamos lá. Uma fila imensa. Um monte de gente com o mesmo problema. Eles tinham comprado no site da trip.com, assim como eu, um voo direto. Esse voo direto foi cancelado. Colocaram o voo com escala. E nem esse voo com escala estava correto. Então, a gente ficou um tempo lá esperando na angústia de perder o voo. Porque aí, a gente ia ter que fazer escala. São Paulo, Buenos Aires. Buenos Aires, Bariloche. Com uma hora e meia só de escala, quer dizer, a correria, né? Enfim, gente. Após muita angústia, deu tudo certo. Né, mãe? Deu. Deu tudo certo. Embarcamos. E depois, lá em Bariloche, corremos. Corremos, corremos, corremos. Ó, na Bariloche, não. Lá na... Em Buenos Aires. Corremos, corremos. Deu tudo certo. Chegamos no aeroporto. Tudo bem. Conversamos com o menino lá, que ele estava vendendo excursões. E ele aí indicou pra gente as opções pra chegar até o hotel. Super fácil, tranquilo. Tinha uma van já doa de fora. Uma graça motorista, um amorzinho. E aí, ela nos trouxe em segurança pra cá, pro hotel. Mas chegando aqui... O quarto não tinha banheira. E eu comprei quarto com banheira e vista para o lago. E aí, fomos lá, gente. Na recepção de novo, com as malas, tudo. A menina demorou, demorou, demorou. Mas arrumou o quarto pra gente. Subimos para o quarto andar. Chegamos no quarto andar. Aí, Paola, liga pra gente. Então, tem como vocês mudarem de quarto? Porque o quarto que eu dei pra vocês já tá reservado. E tudo bem. Ela falou, é a mesma dinâmica, só vai mudar o andar. Vamos pro quinto, vamos. Aí, sobe a menina, coitada. Pelas escadas. Correndo. Aí, gente. Fozou pro quinto andar. Mas chegando no quinto andar, ela abriu o celular dela. Começou a conferir alguma coisa lá. E deu que aquele quarto tinha uma preferência específica porque era a cama do... Aí, o que que aconteceu, mãe? Fala aí, o que que aconteceu? Voltamos para o quarto andar. Voltamos para o mesmo quarto. No mesmo quarto, no quarto andar. Mas tá tudo ótimo, tá tudo certo. Porque nós estamos em baile. Baile, baile. Baile, baile, gente. Um sonho, um sonho, um sonho. Um sonho. A gente vai conversar sobre isso num vídeo específico porque eu quero contar pra vocês essa história porque eu tenho certeza que... Ah, pode fazer diferença na vida de vocês. Então, agora nós estamos com muita fome porque o outro perrengue é que a dona Aerolinhas Argentinas, o nome da companhia aérea, que é a companhia principal do país, não oferece comida. Deram no primeiro voo um lanche, um pão, puma, presunto e queijo e um alfajor. No segundo voo, um alfajor. Só alfajor. O dia inteiro, gente, a gente ficou sem comer. Por causa da correria, não deu pra parar e comer porque não tinha tempo entre um voo e outro. Era só o tempo de despachar a mala e sair correndo. É, mãe. Infelizmente. Agora estamos com fominha. Muita fome. Que fominha, mãe, pelo amor de Deus. Eu tô... Muita fome, gente. Eu tô passada, eu tô com raiva. E a gente vai comer agora. Vamos. Vamos. Muita fome.